o cara também não sabe que ele tem que render então tipo isso que as vezes acontecia você não pode falar o punch pro cara o cara ele sabe a história através do punch no caso que é o fim da piada, só que se você falar e aquela história onde você estupra o cachorro no quiz editor aí já perde a graça é, pra contar o punch exatamente e tem outra coisa também que as vezes acontece convidado que hoje em dia nem tanto o programa já tá muito tempo no ar, as pessoas já assistem o programa já estão mais habituadas com o programa tem muita gente que vinha lá e monossilábica isso quebra por isso que é importante a gente ter também uma boa entrevista, uma pré entrevista com as pessoas pra saber como é que a pessoa responde porque a forma como a pessoa responde é a forma como você pergunta tem as duas formas se a pessoa é muito você gosta muito de viajar sim gosto você já foi pra Paris? não fui caralho sabe o que que aconteceu lá? há muitas coisas é diferente as vezes quando o cara é muito assim a gente já passa o bisu pro Danilo Danilo pergunta o que que aconteceu no restaurante tal que aí a pessoa conta a história porque ela não vai desenvolver sozinho pô você eu já vi que você viaja pra caramba que você já foi pra França inclusive me contaram de uma história que aconteceu alguma coisa esquisita num restaurante X lá é eu tava lá com minha filha aí a pessoa às vezes nem sempre às vezes isso acontece com muita gente que não tem tanto traquejo de televisão mas a gente vai entrevistar um cara que tá indo contar sobre alguma coisa que aconteceu alguma coisa espetacular na vida dele mas o cara não tem a a manha a cancha da televisão então o cara fica acoado com medo aí não só vou responder o que me perguntar tipo jogador de futebol tá ligado? o cara é um gênero do campo e não consegue responder é tem muita gente que é assim tem muito jogador de futebol que é assim que você vai lá e aí é não é muito bom é importante aquela resposta de jogador de futebol não, mas conta aí as histórias que o cara só sente à vontade em um programa com outro jogador de futebol aí fica aquela coisa meio truncadinho e tal então a gente precisa entender muito bem quem é o convidado pra saber como perguntar e como brincar com ele como brincar um outro exemplo por exemplo foi quando a gente entrevistou o Eder Jofre boxeador que já tá bem debilitado já não vai lembrar bem das histórias pra contar pra desenvolver por conta de demência pugilística que apanhou pra caramba e até carai que palavra bonita do carai é demência pugilística é a doença tô ligado eu achei bonito que inclusive demorou-se pra se descobrir o que era e agora se começa a diagnosticar isso cedo porque antes você diagnosticava com Alzheimer o cara tava perdendo as coisas só que não não é Alzheimer é outra parada que se você tratar cedo você não tem tanta sequela então como é que você faz a pergunta pra um convidado normal qual foi o adversário mais difícil da sua carreira foi o uruguai o tal x e x e x e aí o cara conta a história nesse caso o Danilo tem que contar a história porque o cara não vai conseguir pode crer e aí a pergunta é simples no final todo mundo sabe que o maior adversário da sua carreira foi o uruguai o lá e tal não sei o que e você venceu ele no Brasil e lá no Uruguai qual das duas vitórias pra você foi a mais marcante foi a daqui ou foi a de lá já machucou tudo você já machucou tudo pro cara no Brasil foi emocionante que eu tava aqui e essa é a resposta que o cara consegue dar já criou toda a imagem que ele precisava na cabeça dele também pra dar uma resposta satisfatória e aquela coisa não que ele não conseguisse às vezes ele até consegue responder e contar toda a história só que você vai arriscar isso porque não tanto pelo programa em si a gente edita a gente faz várias coisas mas pra preservar o próprio entrevistado porque no caso do Eder Jofre era uma homenagem porque o cara foi um monstro é um grande ídolo do boxe e você não pode também tem que ter um certo carinho com alguns entrevistados não que a gente não tenha carinho com todos os entrevistados mas alguns merecem um cuidado especial porque inclusive a gente tem muito cuidado e carinho com os entrevistados as pessoas tem medo de ir no The Noite mas até hoje até hoje tem hoje menos porque o Danilo vai me zoar a gente brinca com o convidado nunca dou convidado nunca sobre o convidado é pro cara rir com a gente isso eu entendo completamente aqui no podcast você vai chamar a pessoa que por mais que você não acredita na mesma coisa você tem a opinião contrária você tá recebendo o cara e o cara tá sendo generoso de vir até aqui e meio que um talk show como um podcast de entrevista sobrevive dos caras querendo vir porque se a galera fala mano ninguém mais vai você vai entrevistar quem tá ligado então tipo eu entendo muito essa postura e no começo quando era agora é tarde ainda eu acho que por causa do CQC o Danilo enfrentava muito essa parada do pô eu vou vir até aqui e o cara vai me sacanear tipo mas sacanear mesmo né porque essa parada do MV Bill foi meio é que eu acho assim o que eu sinto de pouco tempo é que todo mundo na equipe desde o primeiro contato artístico depois com o primeiro contato com o roteiro todo mundo trata todo mundo muito bem é uma coisa é deixa todo mundo lá né todo mundo trata todo mundo muito bem é muito legal todo mundo recebe bem o Danilo sempre fala obrigado por você ter vindo cara que bacana você tá aqui mas tem tem certos convidados que eu sinto que as vezes o cara não se liga que é um bate-papo né com uma entrevista dentro né as vezes o cara tá acostumado igual o Marinho deu o exemplo do jogador de futebol que ele tá acostumado com a mesa redonda o que você acha do Cruzeiro o que você acha do Flamengo não sei o que vamos agora falar da Sandovan não sei o que entendeu o cara tá acostumado com aquele padrão protocolo dele de trabalhar é assim então muda um pouco tem uma galera que chega lá e tem um certo receio mas depois que começa que vem todo mundo legal todo mundo quer quer ouvir ou conversar e contar as coisas aí já muda e é isso que vira né as vezes o Marinho acho que pode falar melhor tipo assim as vezes a galera grava mais grava bem mais do que vai ao ar por quê? porque vai ser um filé o cara já se soltou as vezes o cara já se soltou e aí virou coisa boa as vezes o papo tá indo e todo mundo esquece o horário o diretor tem que ficar no ponto do Danilo bora já deu bora chega tem que gravar outro e convidado que esquece que vem divulgar sabe de tão bom que tá o papo isso que é legal tipo assim puta esqueci ah tá eu vou falar do meu disco porra né compre o disco beleza tem muito convidado que vai cheio de restrições na primeira vez e fica louco pra voltar porque vê que a que a a parada é é pra se divertir é um show a pessoa também que vai num talk show ela tem que entender que é um talk show não é um programa de entrevista não é a Marília Gabriela que ela vai extrair todas as informações do fundo da sua alma é um talk show a gente vai falar do que rende do que não me interessa a descobrir não é essa a intenção a intenção é entreter é uma entrevista com finalidade de ser divertida de ser engraçada de ser exploratória e e informativa até certo ponto é mas não é uma coisa não é uma sabatina não precisa ir com restrição vai se divertir vai brincar top as as brincadeiras porque as brincadeiras são pensadas no perfil do programa sim se você está indo no programa e para o convidado também para te valorizar se você está indo no programa acredita na brincadeira que foi proposta porque vai repercutir bem a gente não vai propor nada que é para sacanear o convidado para o convidado ficar mal porque isso repercute mal para o programa isso não gera audiência para o programa e isso faz com que os convidados se afastem é um exemplo muito bom Chitãozinho e Choró os caras são fantásticos fantásticos qualquer coisa que você proponha para os caras eles topam eles assistem o programa eles gostam do programa eles entendem e eles sabem que aquilo ali é vai repercutir bem e que vai ficar engraçado vai ficar divertido até hoje não teve nada que eles não topassem teve alguma coisa que eles falaram putz é que eles não vão topar tipo você já sabendo esse perfil de antemão a gente já meio que tem certas coisas obviamente que a gente como a gente coloca na boca do Danilo o que a gente já pesquisou do convidado tem coisa que a gente sabe isso aqui eu já vi em outras entrevistas em outros lugares que ele não pega bem com esse assunto então a gente nem coloca o assunto na pauta então fazer uma brincadeira com esse tipo de assunto não funciona as vezes a gente até se surpreende a gente fez uma brincadeira que era um cabo de guerra do do bem contra o mal com o padre Reginaldo Manzotti que vinha o capeta o demônio um zumbi e o Léo Lins do lado do inferno fazer um cabo de guerra com o padre com o Danilo e eu aparecia de Jesus Cristo e ele topou amarradão não sei se ele vai topar isso não o cara é um religioso vai brincar lá vai aparecer um Zé Graça de vestido de Jesus e sei lá ele topou fez piada brincou adorou então as vezes a gente até tipo eu acho que mas vamos as vezes a gente esbarra nisso eu acho que não vai topar mas vamos perguntar perguntar como diz o Besso perguntar no ofendimento perguntar no ofendimento sua mãe é puta estrutura aí as vezes a gente surpreende positivamente com 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 o convidado que a gente acha que o cara não vai topar e topa e aí fica muito divertido fica mais pra cima fica mais a cara do programa é o que repercute é o que vai é o que vai rolar pra frente é o que é o que o convidado vai chegar comentando na outra vez que for o programa isso viraliza rende é legal pro caramba é o que vai ficar é o que vai ser o que vai ha путar é o que vai ser é o que vai ser é o me